Muitos pedidos em vários vídeos, as pessoas não aguentavam mais, finalmente hoje, o Ranger, do livro do jogador de 2024, bora! Bem-vindos ao Condado, se ajeita aí na sua toca, eu sei que sua magia preferida de Ranger é a marca do caçador, e bora falar de RPG! Então finalmente chegou o dia do Ranger, tinha um cara que eu acho que pediu no trocentos vídeo nosso, fala do patrulheiro, cara, cadê o patrulheiro? Que dia que vem o patrulheiro? Chegou a sua vez, cara! Você sabe quem você é, você sabe, chegou a sua vez, agora você vai conseguir! E antes de começar a falar do Ranger aqui, deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa aqui, já saiu que dia que vai sair as outras informações do livro, segunda-feira eles vão falar das magias, terça-feira eles vão falar um pouquinho de como é que foi o desenvolvimento por trás ali, como é que eles pensaram pra desenvolver o jogo, e só na outra semana, outra classe que estão pedindo muito, o monge, o monge vai vir segunda-feira, dia 8 tem monge, terça-feira o feiticeiro, quarta-feira o clérigo, quinta-feira o bardo, e na sexta-feira os novos designs dos dragões, tá? Então tá aí, essa semana que vem vai ser só segunda e terça sobre eles, e o resto vai ser vídeos nossos mesmo, que a gente vai continuar nossos guias e tudo mais, e na outra semana a gente volta com as informações a mil por hora, porque vai ser quando eles vão voltar com as informações mesmo, tá? E agora, vamos lá, vamos começar o Ranger. Então tá aqui nossa ficha do Ranger, se você quer pegar essa ficha traduzida certinha, entra no Telegram aí, se você já sabe que o vídeo vai ser legal, que você já tá aqui há muito tempo, já é parceiro nosso há um tempão, já dá o like aí antes do vídeo, se você não é nosso parceiro há muito tempo aqui, não tá muito tempo que você vem aqui na Vila do Condado, vai lá, espera ver o vídeo, vê se é legal, e aí se for legal, se você curte também, se inscreve, né? Pode ser que seja legal, até precisa se inscrever. Se você gosta muito da gente, quer continuar recebendo ainda mais vídeos, ainda mais PDFs aí nossos, com homebrews também, e de outros sistemas, vai lá, faz a inscrição aí nos membros, vira membro do nosso canal, lembrando que tem que ser pelo computador, pelo celular não dá certo. Aqui a gente tem a tabelinha certinha, você pode pegar lá, como eu falei no Telegram, e eles não falam muita coisa sobre isso, e já vão direto para as habilidades do Ranger. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, no patrulheiro, nesse vídeo do patrulheiro deles, do Ranger, eles falaram direitinho mesmo, assim, que eles abordaram certinho, nível, o que que tem na habilidade, foi nas características gerais mesmo. Na subclasse, eles meio que fizeram, meio que correndo, assim, sabe? A sensação que eu tive é que não mudou muita coisa, tirando o Hunter, que é a última que eles falaram lá, que é o Caçador, que aí realmente eles falaram de todas as habilidades, uma por uma. As outras subclasses, que é o Feio Under, né? O Andarilio Ferry, o Andarilio Sombrio, que é o Gloom Stalker, e o Beastmaster lá, que é o Mestre das Feras, eles não falaram muito, assim, habilidade por habilidade, eles foram meio que falando, tipo assim, como se todo mundo já soubesse, sabe? Ah, e se você usa Bonus Action, e aí você não sei o quê, a sua vista vai ficando mais forte com você, foi desse jeito, não foi muito igual os outros vídeos, não, que eles falaram de cada subclasses certinho, não sei, a sensação que eu tive é que foi a última que eles terminaram, sabe? Mesmo porque você vai perceber aqui que tem grandes mudanças em todos esses níveis aqui das características gerais, né? Começando pelo Explorador Ábil, que agora vai para o segundo nível, ele não vai no primeiro nível, quem entra no lugar dela é inimigo favorito. Inimigo favorito agora vira de primeiro nível, e a mudança que todo mundo pediu, acho que no nosso grupo lá do Telegram, o pessoal já comentou, inclusive, que essa podia ser uma das mudanças, que você tem a marca do Feitiço do Carregador sempre preparada, ela está sempre preparada, não conta lá com os seus feitiços, e que você pode soltar um número de vezes igual o Sabedoria. Lá, eles não falaram isso no vídeo, tá? Eu tive a sensação que parece que teve uma mudança nesse negócio da Sabedoria, talvez transforma-se em bônus de proficiência vezes, não sei. Em todos os outros vídeos, eles falaram, tipo assim, aí você pode usar o seu modificador de inteligência vezes, o seu modificador de força vezes, sei lá, o que é que seja. E nesse, eles falaram assim, ah, você pode usar algumas vezes por dia. Ficou estranho. Você pode congelar ela de forma grátis, né? Sem gastar espaço de feitiço, e depois você pode continuar congelando ela caso você precise, gastando o espaço normal do feitiço, né? Então, geralmente, vai ser modificador de sabedoria, mas pode ter mudado aí. Outra habilidade nível 1 é a maestria de armas. Eles falaram que como o Ranger tem acesso a muitas armas, pode ser que vão ter muitos, muitos Rangers diferentes um do outro, porque as pessoas podem querer aproveitar a maestria de várias formas diferentes, combinando ali com as suas magias. Que, inclusive, a outra coisa que mudou, como você pode ver aqui na tabela, você já ganha magia desde o primeiro nível. E eles falaram que quiseram fazer essa mudança para todo mundo que estiver começando, que for novato, já entender que desde o começo você tem que saber que para jogar com essa tipo de classe, que são os half casters, que eles chamam, né? Os meios conjuradores, você tem que estar ligado que a magia é algo importante para essa classe conseguir desempenhar o maior poderio que ela pode ter, né? A maior habilidade que ela pode ter nos campos de combate, inclusive também nos campos de exploração e social. Depois, aí sim, o explorador hábil vai para o nível 2. Então agora esse explorador nível hábil está no nível 2. E além de você ganhar especialização numa perícia de Ranger, você também vai ganhar duas novas línguas, tá? Não está aqui essas línguas que você ganha, mas você vai ganhar duas línguas diferentes para você falar aí, dois idiomas, para você poder falar aí. O explorador segue muito ali o taxa, né? Que é você escolher dois tipos de terreno, entre Ártico, Costa, Deserto, Floresta, Padaria, Montanha, Pântaro Subterrâneo. E você vai ter vantagem nos testes de inteligência de natureza e vantagem nos testes de sabedoria de sobrevivência para rastrear criaturas nestes terrenos. E ainda, como sempre, está tendo em todas as classes, você pode, depois de um descanso longo, substituir um dos tipos de terreno. Esse explorador hábil, eles falaram que você vai ganhar a especialização mais duas vezes. Não falaram direitinho qual que vai ser os níveis. O nível 9 a gente sabe que é um, eu não sei qual que é o outro nível, eles não falaram. Eles falaram só que você ganha mais duas vezes especialização além dessa primeira aqui. Além disso, no segundo nível, você ganha estilo de luta. E você só podia escolher entre arquearia, defesa, duelo ou combate com duas armas. Agora você pode escolher entre todos os estilos de luta, inclusive um a mais, que é o druídico lá que tinha no Tachi. Eu até comentei num vídeo de guia que eu fiz do Ranger, que está aí no card. Você pode conferir aí sobre os combos de estilo druídico lá que você podia pegar. Que você vai ganhar truques, druídicos e tudo mais. Você ganha subclasse de Ranger no terceiro nível. no sétimo nível, no décimo primeiro nível e no décimo quinto nível. E eles tinham falado que tinha padronizado todas as subclasses para ganhar no nível 3, 6, 10 e 14. E aqui o Ranger, por algum motivo, continuou igual o antigo, né? Ganhando 3, 7, 11 e 15. Pelo menos foi o que apareceu. Eles não comentam muito sobre isso. Eles só, na hora que chega nessa parte aqui no nível 3, falam assim, vamos falar da subclasse depois. Então continuou ganhando dois ataques no quinto nível. E no sexto nível, tinha essa habilidade aqui, itinerante, né? Sua velocidade aumenta em 3 metros enquanto você não estiver usando armadura pesada. E você também ganha velocidade escalada e velocidade de natação igual a sua velocidade. O que é interessante aqui? Eles falaram que essa habilidade realmente é para mostrar o quanto o Ranger é capaz de se mover em vários tipos de terreno diferente, melhor que todo mundo, né? Ganhando essas velocidades escaladas e natação. E além disso, para complementar esse nível 6, novas magias que vão estar na lista do Ranger vão complementar esse tipo de coisa de movimentação, de ter uma movimentação melhor, uma movimentação mais duradoura. Então provavelmente às vezes cansar menos, ganhar algum tipo de movimento extra, né? Que ele tinha já também, que era o passo largo lá, o Long Strider. Então eles falaram que pode ficar de olho na lista do Ranger que vão ter magias novas que vão te ajudar nesse quesito de exploração, de ser uma classe que consegue se mover melhor que as outras, que consegue perseguir, caçar melhor que as outras, que além de ter essas habilidades da classe, eles também vão ter mais magias para poder ajudar nisso. Depois em relação aos outros, tem esse conjurar barragem aqui, né? Que é uma magia de invocar armas, né? Armas espectrais. É tipo aquele gol, para quem já assistiu, do Fate Zero, do Archer lá, do Gilgamesh, que ele vai fazendo a mãozinha e vai aparecendo aquele tanto de arma do tesouro dele que ele vai jogando no inimigo. Não sei se quem já viu o Fate Zero sabe do que eu estou falando. É tipo isso aí, que você pode jogar uma ação alcança o pessoal num cone de 18 metros, então sai da sua mão, sai de perto de você ali, você brande uma arma ao vento, né? E aparece várias armas especiais semelhantes àquela. Então, você está com uma espada, aparece um monte de espada atrás de você assim, você joga num cone de 18 metros e vai pegando todo mundo que tem lá, tem que fazer um teste de resistência de destreza, sofre 5d8 em falha ou metade desse dano em sucesso. Aqui é a magia para vocês. Então, aqui está o que eu falei, que o explorador hábil melhora e você vai ganhando especializações em outras perícias e pode escolher mais dois terrenos. Aí eles falaram que vai, você vai ganhar especialização mais duas vezes, mas pode ser também que eles estavam querendo destacar que você vai poder escolher dois terrenos, tá? Porque realmente não tem mais nada para cá e eles não falaram mais nada depois disso sobre esse fato de especialização. Especialização é expertise, né? Que dá o dobro de bônus de posseficiência. Depois vem o incansável, que é para continuar mostrando a habilidade clássica do Ranger, né? De continuar perseguindo os seus inimigos, continuar perseguindo as criaturas para mostrar um pouco da resiliência do Ranger e da ligação dele com a natureza. Eles falam que você extrai a energia da natureza e consegue fazer pontos de vida temporários que vão ser igual a 1d8 mais seu modificador de sabedoria e que você pode usar essa ação um número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria. Eles não falaram nada disso sobre o Ranger ser necessário ter sabedoria ou não. Achei estranho, mas eles deixaram uma coisa bem clara e aí, para mim, por isso que veio essa minha dúvida sobre essas quantidades de vezes que você tem para fazer as coisas não serem mais sabedoria. Porque eles deixaram claro que a maria das magias do Ranger não são focadas em Dardan, não são focadas em acertar o adversário, são focadas em utilidade, né? Em deixar ele mais rápido, deixar ele mais móvel, controlar o campo. Então, não sei, pode ser que não seja mais tão interessante essa sabedoria tão alta, a não ser que você faz um tipo de Ranger específico lá do caminho druídico, lá do estilo de luta druídico. Não sei. Foi só uma impressão que eu tive, mas se fizer isso, não vai ficar seguindo o que eles fizeram nas outras classes. Nas outras classes, eles realmente usaram os modificadores de atributos para determinar a quantidade de vezes e não um bônus de proficiência vezes. Redução de exaustão. Então, sendo também no incansável, ganha essa redução de exaustão que sempre que você fizer um descanso curto, seu nível de exaustão diminuiu, né? Aquela habilidade do Ranger de continuar perseguindo sua presa. Depois, nível 11 e nível 12 é os normais, né? Subclasse e melhoria de atributo. E no nível 13, você ganha a marca do caçador aprimorado, que é o provável poder que vai estar no livro do jogador de 2024, que eu peguei só deles, não está em nenhum lugar. Isso aqui é só do vídeo. Receber dano, né? Quando você está concentrado no feitiço da marca do caçador, não faz quebrar sua concentração. Então, você pode continuar apanhando, você pode estar lá na frente de combate, ser um Ranger que vai estar lá na frente de combate, que você não vai se preocupar a partir do nível 13, tá? Que é bem alto até acontecer isso, com os ataques dos seus inimigos acabarem quebrando sua concentração na marca do caçador. Décimo quarto nível, o Velho da Natureza é mostrando a habilidade do Ranger de se esconder, de conseguir pegar uma presa mais facilmente que os outros, que é com uma ação bônus, você pode se conceder a condição invisível até o final do seu próximo turno. Você pode usar essa característica um número de vezes igual ao seu multiplicador de sabedoria e desrecupera todos os gastos quando terminar um desconto longo. Eles quiseram falar isso, que é aquela habilidade do Ranger de do lado a se desaparecer no meio da floresta, no meio de algum lugar, mostrando a habilidade dele de caçar, de estar sempre à espreita das presas. 15, 16, mais um nível de subclasse no outro atributo. E aí no nível 17 seria essa chuva de flechas aqui, que tem até a magia aqui, já deixei prontinho pra vocês aqui, só vocês conferirem essa magia aqui. Não vou nem falar porque mudou, porque agora vai pra mestre, esse nome aqui eu que inventei, viu gente? Mestre da marca do caçador. Mas só quer dizer que você fica melhor na marca do caçador. Você tem vantagem pra atacar a criatura que tá afetada pela sua marca do caçador. Então você vai ter vantagem, não vai quebrar a concentração quando você toma dano. Então o seu marca do caçador ficou muito mais forte. Nível 18, você ganha blind sight, visão cega aqui, no caso, até 9 metros de você, 30 pés. 19 são os epic booms lá, aqueles talentos que a gente já falou, poderosos. Nível 20, galera, deu uma confusão aqui porque eles falaram que no nível 20 o seu marca do caçador melhora e aí você passa de D6 pra D10, né? O dado de extra de dano. Mas o nível 20 de matador de inimigos tem um monte de coisa a mais aqui que eu acho que também teria que estar na classe, na coisa que no poder nível 20, afinal é o último poder dessa classe, né? Se a rolagem de ataque errar o alvo da sua marca do caçador, você pode adicionar seu modificador de sabedoria pra ver se você transforma aquilo num acerto. E além disso, sempre que você acertar esse alvo com um rolagem de ataque, causar dano, a ele você pode adicionar seu modificador de sabedoria. Então eu imagino que esse modificador de sabedoria saiu, essa parte aqui de dano, nessa parte que aumenta o dano entrou um D10 e essa parte do modificador de sabedoria continua igual. Agora, se eles tiverem feito aquilo que eu falei por causa do jeito que eles estavam apresentando a classe e retirado essa ligação super poderosa que o Ranger tem com sabedoria, então pode ser que tenha feito significado diferente também essa habilidade de acertar aqui adicionando o bônus de modificador de sabedoria. Pra muitos que esperavam, o Ranger não pegou o Marca do Caçador e tirou a concentração dela. Continua tendo concentração, continua sendo uma magia normal, só que é uma magia que vai melhorando com o passar do tempo que você vira Ranger. As melhorias demoram a vir, né? Porque você pega a Marca do Caçador lá no nível 1, ela só vai melhorar no nível 13, achei que foi uma demora muito grande. Acho que tinha algum nível ali pra trás que você poderia ter colocado esse poder, mas é a escolha que eles fizeram e com certeza, comparado com todos os outros Rangers que já existiam, né? 2014, do Tasha e tudo mais, não tem nem dúvida que esse é o mais forte, né? O que é óbvio. Aí começam a falar da subclasse e eles começam pelo mestre das feras. Lá no vídeo, eles falam que não mudou tanto em relação ao Tasha, que a única coisa que mudou foi mais basicamente a escrita pra se adaptar aos novos termos, às novas definições que tem no livro do jogador de 2014, de 24. e eles continuaram com aquela ideia das três bestas, né? A besta da terra, do mar ou a besta do ar. Eles disseram que usaram isso porque ficaria melhor pra se adaptar, poder evoluir junto com sua classe, pra ganhar mais pontos de vida de forma correta. Ou seja, basicamente, é porque ficou mais fácil. É muito mais fácil eles criarem bestas já preparadas pra subclasse, pra ficar ali de forma intrínseca com o Ranger, do que pegar os monstros lá e ficar ah, tira isso porque isso não pode, tira essa habilidade do monstro porque não pode. Então, cada monstro eles iam ter que tirar alguma coisa. Eu concordo no quesito de design de jogos de ter que fazer essa escolha, besta da terra, besta do mar, besta do ar. Você vai ter a besta que você imaginar, se você quiser ter um urso você vai ter, se você quiser ter um leão você vai ter, se você quiser ter um peixe boi você vai ter, se você quiser ter uma águia você vai ter, você só vai pegar e adaptar ela pra o tipo de besta que você vai utilizar. E tá aqui a besta, besta do mar, besta da terra, besta do ar, todas aqui pra vocês, certinho, todos os poderes, direitinho. Lembrando agora que a besta continua tendo características que mostram que ela é uma besta primal, que ela tem uma característica mágica. Você usa a ação bônus pra utilizar as habilidades dela de ataque, vai ganhando outras habilidades à medida que você evolui. O jeito que eles explicaram foi bem por cima, assim, igual o pior que eu tô falando, na verdade. Eles falaram só isso, que a besta tem as três tipos de bestas, que é mais fácil equilibrar e que ela vai evoluindo com você e que agora você usa a ação bônus. Foi isso. Então, como você pode perceber aqui, a armadura da sua besta aumenta de acordo com o bônus de proficiência seu e aqui é a minha dúvida, né? Aqui eles usaram um bônus de proficiência lá nas habilidades, eles usaram sabedoria. Fica uma coisa esquisita, né? Cada hora você usa uma coisa, não tem problema a cada hora usar uma coisa. Mas, assim, não é o jeito que eles estavam fazendo nos últimos designs das últimas classes que a gente foi conferindo aí durante essa semana. Os pontos de vida evoluindo de acordo que você evolui seu nível de ranger. Aqui as habilidades da besta, as ações que ela pode fazer. Cada besta tem sua habilidade específica e você pode conferir aí no PDF com vocês, tá? Sétimo nível, você ganha um treinamento excepcional e que, utilizando a ação bônus, você pode mandar a sua criatura correr, desengajar, esquivar ou ajudar com uma ação bônus. Outra coisa que ela pode fazer é quando ela acertar o inimigo com a ação de ataque dela, ela pode causar o dano normal dele, né? Que tá escrito lá na habilidade da tabela dele ou um dano de força. Você que escolhe qual que vai ser melhor. Sua criatura pode fazer dois ataques. A primeira vez que acertar uma criatura que tá sob o efeito da sua marca do caçador, ela dá um dano de força extra, tá? Por fim, compartilhar o feitiço. Todo feitiço que tem você como alvo, também tem a sua companheira animal como alvo. Então, eu acho assim, o mestre das feras não... Ele não mudou nada, né? Praticamente, não mudou nada. Acho que não mudou nada mesmo comparado com a versão do playtest e com a versão do taxa, né? Mudou uma coisinha ou outra, um escrito ou outro ali. Mas a mudança maior para essa subclasse é que a sua classe melhorou muito mais, né? Você tem habilidades desde o primeiro nível, então, pode ser que essa é a diferença maior para essa subclasse é a mudança que teve geral nas suas características. Depois, vão falando dos andarilhos das sombras, mais uma classe que não mudou praticamente nada, que é o Gloom Stalker, que já era uma classe muito poderosa, mas que mudou algumas coisinhas. Você ganha os seus feitiços normais, tá aqui. Os feitiços que você ganha do andarilho das sombras, você já tinha, são os mesmos feitiços que você ganha lá no Xanatar. A grande mudança foi no emboscador terrível que você agora pode aplicar o dano todos os turnos, não só no primeiro. Você continua tendo esse salto emboscador aqui que você mexe mais rápido, você dá um D8 de dano para o ciclo extra, ainda pode forçar o inimigo a fazer um teste de sabedoria quanto ao seu CD de resistência de feitiço e uma falha ela fica com condição amedrontada. Então tá vendo que a sabedoria continua implícita aqui? Só eu não entendi por que eles não falaram tanto disso no vídeo, igual eles falaram nas outras classes. E que você pode usar esse benefício número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria e recupera todos quando terminar o descanso longo. E além disso aqui, eles falam que ele também vai ser mais rápido para agir, assim como o assassino e o bárbaro. E o assassino e o bárbaro ganham vantagem nos testes de iniciativa. Então acredito que esse bônus de iniciativa aqui também vai mudar, porque eles só falaram essa frase, como eles falaram essa frase, eu acho que não vai ser mais você adicionar seu modificador de sabedoria e sim você ter vantagem nos testes de iniciativa. Visão, o bárbaro continua a mesma coisa, você continua vendo 18 metros e ganha mais 18 se você já viu no escuro e ninguém e todo mundo que tem que ver no escuro quando você está no escuro não consegue te ver. Mente de ferro continua a mesma coisa. O nível 11, a ditação do perseguidor, o golpe aqui repentino, eles falaram que aumenta o dano psíquico, mas aí eu já não entendi porque o que está aqui é que você ganha outro ataque com a mesma arma numa criatura diferente que esteja até 3 metros original, então não sei se vai continuar isso aqui, se vai ganhar um novo poder ou se esse golpe repentino mudou por aumentar o dano psíquico, que era 1d8, deve ir para 1d12, 1d10, muito pouco aumenta, então imagino que continua o golpe repentino e você ainda ganha o aumento naquele dado psíquico seu que você dá mais de dano. O medo em massa continua a mesma coisa, cada criatura até 3 metros do alvo deve fazer um teste de resistência sabedoria contra o seu CD de resistência de feitiço e uma falha, todo mundo lá fica com a condição amedrontada, ele está aqui dizendo que a quantidade de dano que você será capaz de proporcionar com o seu golpe de emboscada terrível aumentará, que é o que eu acabei de falar. E a esquiva sombria também continua a mesma coisa. Aí, eles vão falar depois do feio Wanderer, o feio Wanderer não tem no playtest, mas por tudo que eles falaram, está igual, igual, igual a versão do Tasha, que é o andarilho férico. Eles falam direitinho que se você não ter feitiço extra, que continuará dando, dando adicional psíquico. Você vai continuar a ser mais efetivo para resistir a encantamento e amedrontado. Por ser uma coisa do mundo feérico, eles não resistem e você vai ganhar uma espécie de passo nebuloso e você vai poder se divertir que nem o subruxo do Arquifada, do patrão do Arquifada. E aí, o patrão do Arquifada ganha muitos usos do passo nebuloso. Será que vai ter poderes lá que você ganha usos extras do passo nebuloso? Do jeito que eles falaram, parece que vai ser isso, porque ficou meio ambíguo porque na classe do andarilho feérico, você já ganha passo nebuloso como magias do andarilho feérico. Então, para ele ficar comparável ao patrão do Arquifada, ele tem que ganhar alguma habilidade, perder alguma dessas habilidades que ele tem aqui, talvez essa habilidade do nível 7 aqui, apesar que ela continua te dando vantagem e são brigadas e eles falaram que isso você vai continuar tendo. Ou talvez, eles continuaram falando que você também vai ganhar essa Invocar Fada do Feérico, para continuar ganhando esse poder. Então, assim, ou é um outro poder que você vai ganhar ou é uma melhora em algum dos poderes. Tipo, eles falaram do Glamour Sebeira Natural, vai continuar igual também. Então, assim, eu não sei como eles falaram esse detalhe aí de você ficar como um parceiro do patrão do Arquifada usando o passo nebuloso. Pode ser que venha aí algum conserto aí em algum dos seus poderes. Pode ser o golpe aterrorizante que também te dá passo nebuloso, não sei. Vai ter alguma mudança aí mas eu acredito que vai ser no nível 7 aqui. Segundo o poder, essa parte aqui, talvez eles tiram e colocam o negócio do passo nebuloso e com algum efeito de amedrontar ou enfeitiçar as criaturas do lugar que você parte ou do lugar que você chega, alguma coisa assim. E aí você pode usar modificadores vezes por sabedoria o passo nebuloso de graça sem gastar espaço e depois disso gastando espaço. Então, a Darílio e o Férico não mudam tanto, mas é só esses comentários que eles fizeram. Eles passaram muito rápido por ele, devem ter dado, sei lá, um minuto de vídeo, dois no máximo e aí eles vão porque eles mais gastaram tempo que foi o Caçador que é a subclasse que não ganha magia nenhuma, ele só ganha porrada. Então começa com a presa do Caçador que você ganha uma das seguintes opções de característica, sua tenacidade pode desgastar até os inimigos mais resistentes quando você acerta uma criatura com uma arma e a arma causa um D8 de dano adicional se o alvo já estiver faltando ponto de vida, ou seja, se ela estiver levando algum ataque ele vai levar um D8 a mais e você pode usar isso só uma vez no turno. Destruidor de Hordas é que você toda vez que ataca uma criatura pode atacar outra até 1,5 metros dessa que você atacou com a mesma arma e uma vez por turno e o Retalhador é que quando uma criatura te ataca com um ataque corpo a corpo de 1,5 metros de você você pode usar sua reação para atacar ele também, dando aquela porrada, não importa se ela acertou ou não. O terceiro nível é o que eles falaram que é o diferente, toda criatura que estiver marcada pela sua marca do Caçador você sabe todas as condições, existências, imunidade a dano, tudo que ela tem, vulnerabilidade e você já sabe, marcou aquela criatura pô, ela tem resistência a dano de fogo, a galera não joga fogo nela, você já sabe na hora. Ah, esqueci de falar uma coisa. Como todas as classes eles fizeram aqui no Caçador é que você pode escolher uma dessas habilidades aqui, Marlores Colossos, Destruidor de Hordas ou Retalhador e caso você queira mudar depois de um descanso longo ou descanso curto você troca. Simples assim. Esse é o Ranger mais Ranger que eu já vi no mundo que você sabe brigar com todas as criaturas independente da coisa, você sabe todas as técnicas. É muito estranho. Táticas defensivas seguem a mesma ideia, você pode escolher qualquer uma dessas e depois de um descanso curto ou longo você pode trocar. Evasão clássico, toda vez que você teste resistência de destreza você sofre metade do dano quando você não passa e se você passar você não sofre dano nenhum. Depois do Sato de Caçador se um cara chegar a 1,5 metros de você você pode gastar sua reação para envolver metade do seu deslocamento sem provocar ataque de oportunidade. Então uma técnica de reposicionamento muito boa principalmente se você atacar de longe. Esquiva Sobrenatural quando um atacante que você pode ver acerta você com uma rolagem de ataque você pode usar sua reação para reduzir o dano desse ataque pela metade arredondada para baixo. E aí igual eu falei aqui nas táticas defensivas e no Presa do Caçador você pode mudar a opção escolhida se você fizer um descanso curto ou longo. O nível 11 não é isso aqui mais porque não faz mais sentido ter essa habilidade já que você pode trocar e vai ser isso aqui agora. Quando você acertar uma criatura afetada pela sua marca do caçador você pode dar o dano da marca do caçador e uma outra criatura até 9 metros da criatura afetada pela sua marca do caçador. Acho que eu falei muitas vezes marca do caçador aqui. Então é isso. Você bate numa criatura lá com seu D6 na marca do caçador dá 6 então o cara lá do outro lado você pode dar 6 nela. Isso aqui é bom por alguns motivos galera. 1. Você pode às vezes forçar um mago a refazer um teste de concentração. E aí vamos supor que de alguma maneira seu grupo deu desvantagem no próximo teste de resistência dele que ele vai fazer um teste de resistência de constituição e aí às vezes com esse dano você consegue já quebrar a concentração dele. É uma coisa a se pensar aí. Pode ter muitos usos interessantes essa habilidade aqui. Não é um dano muito grande nem nada mas para esse tipo de dano para esse tipo de coisa pode ser que sirva. O nível 15 também não faz mais sentido. E aí o nível 15 é defesa superior do caçador. Você pode com uma reação se conceder resistência a um tipo de dano que você sofreu e essa resistência durará até o final desse turno. Não falaram quantas vezes você poderá usar isso. Aí eu acredito que vai ser modificador de sabedoria vezes por dia ou você vai recuperar essa habilidade gastando espaço de magia nível 2 ou superior que foi as duas maneiras que eles fizeram de você ter mais uso de alguma coisa que só teria uso uma vez. Então esse aí foi o Ranger galera. Eu senti meio que deu uma... Eu gostei teve muitas mudanças legais aí. Essa mudança da marca do caçador eu escalei inclusive fizemos num homebrew que a gente fez há muito tempo atrás sobre o Ranger lá atrás mesmo. A gente fez uma mudança parecida com essa do inimigo favorito. Lá era mais exagerado mas a gente fez do jeito que a gente achou que devia ser o Ranger. Mas em geral o Ranger ficou mais forte igual a grande mulher das classes ela ficou mais forte. Eu acho que a maioria das pessoas vão gostar das mudanças. Pode não ser o que você sempre sonhou para o Ranger mas você vai achar muito melhor do que reclamar. O que eu senti foi que nesse vídeo pareceu... Não sei se não estava muito preparado o vídeo do Ranger ou se eles não quiseram contar muitas coisas ou se foi o último que eles fizeram as mudanças e assim ele é o que está mais diferente do playtest até agora de todos que já passou por aqui nosso. Provavelmente ele foi o que mais mudou e eu acho que esse gray area aí que ficou essa área cinzenta aí de mudou muito ou mudou não eles ficaram meio que com medo de revelar muita coisa o pessoal não gostar e causar um hate em cima e aí eles não revelaram tudo revelaram as coisas boas mesmo por exemplo essa melhora na marca do caçador era uma coisa que todo mundo pedia que fosse acontecendo com o tempo e eu achei que foi uma mudança foi uma coisa boa mas que vem muito tarde você pega a primeira melhora do marca do caçador lá no primeiro nível que é quando você tem os usos extras lá com o modificador de sabedoria depois você vai pegar a melhora depois só lá no nível 13 então não sei se às vezes poderia ter acontecido alguma coisa antes ali como sei lá você poder trocar o seu marca do caçador como uma ação bônus sem precisar matar o inimigo antes isso aí já era uma mudança pequena mas que às vezes faz diferença eu falo porque minha esposa está jogando de ranger na nossa aventura e já teve diversas situações que era melhor ela dropar a magia no monstro que a gente estava enfrentando para jogar em outro para derrubar ele mais rápido do que esperar o monstro chegar a zero pontos de vida para não ter que gastar o slot sabe então seria uma mudança que faria o ranger super versátil podendo trocar o alvo dele que ele vai usar não estou falando que marca várias criaturas mas tirar de uma criatura e colocar em outra porque pode aparecer criaturas novas no meio do combate pode ir uma criatura que parecia inofensiva começar a bater mais você tem que derrubar ela antes e aí ter essa versatilidade que eles tanto falam podia ser uma coisa interessante uma melhoria legal para você fazer no seu Hunter's Mark na sua marca do caçador e galera uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês eu até coloquei aquilo de novo no pdf no último finalzinho do pdf é que a marca do caçador antigamente no livro do jogador de 2014 quando você ia congelando ela com um nível de magia superior só ia aumentando a quantidade da duração dela você podia concentrar ela até 8 horas se você gastasse um espaço de magia terceiro ou quarto 24 horas se você gastasse um espaço de magia de quinto nível e aí às vezes é interessante porque você tem que ter um boss seu que sempre foge com teleporte alguma coisa assim e você ter essa concentração nele durante muito tempo pode ser interessante a diferença é que agora no playtest a última versão que saiu dessa magia você ela funciona igualzinha só que se você conjurar ela de terceiro ou quarto nível além dos 8 horas de duração o dano extra aumenta para 2d6 e quando você usa um feitiço de quinto nível superior o dano extra aumenta para 3d6 e a duração para 24 horas e aí pensando que lá no nível 20 você vai aumentar para d10 então no final vai aumentar 3d10 se você conjurar ela como quinto nível né e pensando que você praticamente não cai a concentração porque se você recebe dano você só vai perder a concentração se por exemplo você ficar estunado alguma coisa assim ficou muito mais forte agora a marca do caçador uma magia completamente importante para ir e provavelmente esse é um dos motivos que eles não tiraram a concentração dessa magia mas fala aí o que você achou do ranger comenta aí para depois no vídeo final eu e os caras falar sobre os seus comentários falar sobre as nossas impressões finais valeu demais todo mundo que ficou até o final se você acha que esse vídeo valeu a pena curte aí se inscreve no canal está vindo muito mais não esquece de entrar no telegram para você pegar o pdf do ranger e é isso se você também quiser virar membro não esquece só clicar no botão de membro pelo seu computador e se transformar em membro que vai ajudar a gente demais obrigado a todo mundo que assistiu até agora e eu jogo RPG é bom demais falou então